Olá, tudo bem? Eu sou Lídia Antônio, meu marido, e eu vou lhe contar como é que eu, como é que nós viemos parar na Geripe. A minha filha me trouxe aqui e me levou em todo quanto foi canto aqui para que a gente ficasse conhecendo. E a gente foi amadurecendo essa ideia. Com o tempo, nós venhamos sempre aqui na Geri participar das festinhas e depois nós adquirimos o nosso terreno e começámos a pensar em construir a nossa casa. Eu vou lhe mostrar a minha casa. Olha, aqui é a minha sala, sala de visitas. Aqui é a sala de jantar. Aqui é a cozinha. Aqui é uma área de lazer. Nós ficamos muito tempo aqui, é um lugar muito gostoso de a gente ficar. Aqui a gente faz refeição, aqui a gente conversa, vem os filhos, todo mundo ficar aqui, todo mundo adora esta parte da casa. Aqui é o quarto de hóspedes. Aqui essa foto foi feita nos nossos 50 anos de matrimónio. quando eu era novinha, quando nós casámos. E ali nós fizemos as bolhas de ouro. Aqui é um escritório, mas também é um quarto. Este aqui é o nosso quarto do casal, que é a suíte. Tem o meu oratório lá em cima. E o banheiro também, muito confortável. Queremos agradecer muito a vossa visita. Foi um prazer muito grande mostrar a minha casa e quero falar para as pessoas que venham visitar a Vigiripe, que é um lugar realmente muito gostoso, que a gente está... Eu me sinto no céu, porque é tranquilo, é um lugar que a gente nem sabe que está tão pertinho da nossa cidade, do Rio Preto. Então, vamos aproveitar. E muito obrigada pela visita. Foi muito bom você vir aqui na minha casa, a mostrar a minha casa. Tchau, tchau.